síndrome do PC Gamer essa síndrome ela diz o seguinte ó tá vendo aqui esse aqui é meu notebook Dell 7560 foi o meu PC principal aí minha máquina principal durante muito tempo e aqui meu PC né meu PC que alguns podem considerar ele gamer né porque as luzinhas aí LED tem uma placa de vídeo é a VH7 integrada ao processador MD e tal mas tá aqui né meu teclado aí ó tem LED e tal tecladozinho que pode ser considerado game se esse não for considerado um teclado gamer tem esse outro outro tecladozinho aqui ó pode ser considerado um teclado gamer né então a síndrome do PC Gamer é o seguinte você tinha uma máquina inferior no meu caso jogava muito Clash of Clans e também jogava Minecraft e até no tablet tá depois eu joguei no Itautec aquele notebook que tá no concerto e depois eu joguei aqui né no caso Minecraft Clash of Clans eu jogava no tablet Android vamos ver aí eu comprei um tablet Android ele tá para chegar vamos ver se eu vou voltar a jogar ele porque no celular acabou que depois que eu passei a jogar em tablet eu nunca mais joguei então a síndrome do PC Gamer é seguinte às vezes você tinha um PC que você queria rodar jogos você achava que ia ser mais feliz quando tivesse um PC mais potente que desse para rodar mais coisas e aí você jogava muitos joguinhos quando você você tinha um notebook inferior um tablet seja o que for e aí você adquiriu seu PC mais potente mais robusto às vezes até tem placa de vídeo tem teclado gamer tem headset gamer tem de tudo né E aí você passa a consumir mais conteúdos passivos do que ativo quer dizer você fica assistindo um vídeo você bota um vídeo para tocar você fica assistindo um vídeo você lê alguma coisa você fica assistindo até alguém jogar o jogo que você tem que você comprou mas você não joga antes você tinha algo inferior e você jogava e aí você passou a ter algo superior e aí você passou a ter um PC Gamer e agora você fica até meio entediado fica até meio triste né poxa essa maquininha aqui ó um MD Ryzen 4650G agora eu tô com SSD de 1 tera cara dá para rodar jogo aqui tem outros SSDs aqui para auxiliar dá para baixar Fórmula 1 eu gosto de Fórmula 1 tem até um um joystick para jogar Fórmula 1 dá para rodar jogo aqui cara mas eu fico aonde assistindo sério eu fico no YouTube eu fico consumindo mais conteúdo passivo do que ativo então essa é a síndrome do PC Gamer bom e você tá sendo afetado por essa síndrome também aconteceu contigo bom depende de quando você tiver tá vendo esse vídeo aí boas festas bom ano novo aí para você né porque é final de ano aqui momento que eu tô gravando e se inscreve aqui no canal para bate-papos mais como esse caso você não seja inscrito e você tá passando por isso rodava jogos também quando eu tinha uma máquina mas inferior se bem que essa aqui né quando eu tinha a placa NVIDIA dele funcionava direitinho ele tinha uma ele tem uma GTX 1030 acho que é essa não é 1030 não esqueci agora mas a placa de vídeo NVIDIA dele não funciona o que funciona é o processo é a placa de vídeo do processador Intel ele tem um Intel e 5 de 8ª geração e ele tem uma Intel 620 mas essa aqui esse computador MD tem uma Handel VH7 aqui dá para rodar alguns joguinhos dá para rodar bastante coisa aí se eu quiser mas todavia porém contudo eu não jogo mais né quase não jogo e isso acontece com você também tinha um notebookzinho que rodava Minecraft a 20 FPS jogava para caramba jogava Mario jogava vários joguinhos e aí agora você tem computador e a vou ver um filme vou ver uma série vou assistir um vídeo no YouTube acontece com você deixa aí nos comentários vejo você aí no próximo vídeo e até a próxima